E ela sabe provocar, que menina levada Pagando de mocinha de inocente não tem nada Tá sempre preparada, menina abusada Resolve o seu na rua, não leva B.O. pra casa Na make ela arrasa, no cabelo ela arrasa Tá sempre produzida, pique foguetão da NASA Se liga recalcada e pega a visão Olha o que ela faz com esse padeirão Só sentadão, só sentadão, só sentadão, só sentadentadão Olha como desce e cola o bumbum no chão Olha como desce e cola o bumbum no chão E ela sabe provocar, que menina levada Pagando de mocinha de inocente não tem nada Tá sempre preparada, menina abusada Resolve o seu na rua, não leva B.O. pra casa Na make ela arrasa, no cabelo ela arrasa Tá sempre produzida, pique foguetão da NASA Se liga recalcada e pega a visão Olha o que ela faz com esse padeirão Só sentadão, só sentadão, só senta, senta, sentadão Olha como desce e cola o bumbum no chão Olha como desce e cola o bumbum no chão Olha como desce e cola o bumbum no chão Olha como desce e cola o bumbum no chão Olha como desce e cola o bumbum no chão